Pelo que está escancarado para todo o Brasil, é a inércia do governo federal e a falta de agilidade e investimento em tecnologia e prevenção do Ministério do Meio Ambiente. Senhor Lula, o senhor e seu governo têm a obrigação de pedir desculpa aos nossos bombeiros do DF e ao povo brasileiro. Peça desculpas, presidente. Peça desculpas. O Brasil não enfrenta apenas uma crise ambiental. Estamos diante de uma falência sistêmica, uma espécie de colapso em câmara lenta que revela a extensão da incompetência institucional em lidar com a degradação acelerada do nosso território. Senadores, bom, eu venho à tribuna na condição de presidente da Comissão de Meio Ambiente informar que protocolei hoje o projeto de lei número 3.629 de 2024, que pretende dar uma resposta efetiva aos trágicos eventos de queimadas e incêndios que assolam o nosso país. Estava reparando hoje, acompanhando aqui os pronunciamentos dos nossos colegas, é uma pena que muitos parecem que não estão enxergando a realidade. Uma coisa é o que nós vemos aqui entre essas quatro paredes, a outra é o que nós estamos vivenciando no Brasil, na Amazônia, no Pantanal, no Cerrado. Eu tive a oportunidade, em uma diligência, visitar o estado do Rio Grande do Sul, no período de enchente, junto com os senadores do Rio Grande do Sul, senador Paulo Paim, senador Mourão, senador Reis e Irineu, senador Irineu, que era o suplente do senador Reis. E uma coisa, senador André Amaral, é nós acompanharmos noticiários, redes sociais. A outra coisa é estarmos no fronte acompanhando a realidade daqueles que, de fato, estão sofrendo com as mudanças climáticas. E eu vi o povo, aquele valente povo do Rio Grande do Sul, sofrer uma das maiores tragédias da sua história e, aos poucos, está se reconstruindo. E foi muito impactante ir naquela diligência, junto com aqueles senadores, senador Cajuru, também estava o senador Espiridião Amin, éramos os três senadores que representavam outros estados naquela diligência, e acompanhar a realidade, que foi muito severa aquela enchente para o estado. visitamos Canoas, visitamos Rocassales, enfim, visitamos algumas cidades, conversamos com produtores da região, conversamos com pessoas que tiveram, de alguma forma, alguma perda, ou tiveram... Foram atingidos diretamente, não só financeiramente, emocionalmente, e foi muito difícil. E agora a gente está vivendo esse momento de queimada, que também nos aflige muito, e que, na verdade, deveria ser um momento de união. Porque quando a gente fala dessas queimadas, quando nós falamos do que está acontecendo no nosso país, e que está muito claro, obviamente, que nesse período do ano nós temos, sim, estiagem, nós temos secas, nós temos baixa umidade, temos também os incêndios, mas não com a magnitude que nós estamos enfrentando esse ano. E é estarrecedor, eu estive no Parque Nacional, vou à diligência que vai ter para o Pantanal, e certamente que o que nós vamos presenciar serve para todos nós como um alerta, que não dá para a gente vir para esse plenário com um discurso ideológico, um discurso de nós contra eles, e a população que, de fato, que está sentindo ali na ponta o que está acontecendo, a gente simplesmente ignorar. Não estamos falando de governo, estamos falando que hoje, com essas queimadas, que está causando danos ambientais, fauna e flora, danos econômicos, estamos perdendo safras, e danos à saúde, quer dizer que isso está atingindo a todos, independente de que lado estejamos. E é muito triste estar nessa casa, ouvindo as falas que nós ouvimos, estamos ouvindo aqui, muitas vezes, de forma desconectada com a realidade, com o impacto dessas queimadas estão causando para a população brasileira. Bom, senhor presidente, eu sei que o governo federal também pretende propor medidas para o enfrentamento do problema, porém, eu entendo, como presidente da Comissão de Meio Ambiente, como representante de Brasília no Senado Federal, que o Senado não pode se furtar de apresentar as suas contribuições. E aí eu quero agradecer a consultoria da casa, a todos que estiveram conosco, envolvidos nesse trabalho, a minha equipe legislativa, o meu gabinete, governo, enfim, ouvimos um projeto construído a várias mãos. E a todos eu quero agradecer o empenho em que a gente conseguiu, de uma forma muito séria, produzir esse projeto, que certamente, quando passar pela apreciação aqui, dos nossos colegas. E aí, nesse sentido, eu submeto a casa, a sociedade, a presente proposição e peço à mesa do Senado, na figura do nosso presidente, Rodrigo Pacheco, a agilidade na sua tramitação em virtude da gravidade e a urgência do momento. Senhoras e senhores senadores, o Brasil vem enfrentando, ano após ano, graves ocorrências de incêndios florestais e rurais no nosso país, causados, na absoluta maioria dos casos, por atos imprudentes e, principalmente, criminosos. Tais eventos têm tido consequências severas para a saúde pública, o meio ambiente e a economia. O problema se torna ainda maior em um cenário de mudanças do clima, no qual os períodos de estiagem são mais extremos e focos de incêndio tomam proporções regionais e nacionais. Em 2019, gostaria de lembrar, a cidade de São Paulo vivenciou uma chuva, chuvas cinzentas, decorrentes da presença sobre a cidade de correntes atmosféricas que trouxeram um ar carregado de fumaça e fuligem da região amazônica. No ano seguinte, 25% do Pantanal brasileiro foi afetado por incêndios, muitos dos quais se alastraram a partir de poucos focos de fogo. Agora, em 2024, foi a vez do Estado de São Paulo exportar a fumaça, provocando uma queda vertiginosa na qualidade do ar nas regiões centrais. Brasília e diversas cidades de Goiás amanheceram cobertas de fumaça. Ao longo desse período, áreas enormes de cerrado e floresta amazônica foram destruídas pelas chamas incluindo partes de alguns de nossos maravilhosos parques nacionais. Também foram destruídas lavouras e demais riquezas da nossa exuberante produção agropecuária. Para o meio ambiente, o uso destrutivo do fogo acarreta uma perda imensurável de biodiversidade e riquezas naturais. Com cada incêndio em ecossistemas naturais, ocorre um empobrecimento ecológico local e regional, demorando anos para que a natureza retorne ao Estado ecológico mais complexo.